... ... ... ... ... Eu amo meu chun-chun Eu amo meu chun-chun Eu amo meu chun Papai, ee to papai. Meo, 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 ee to meo, ee to meo. Meo, meo, meo. Meo, meo, meo. ねa to me Gerald. journaling. Meo, meo, meo. Meo, meo. E aí, meu amor, meu amor, meu amor Coco, Coco é meu pai Coco é meu pai Coco é meu pai Coco é meu pai Agora o meu amor Tic, tic, tic Nossu Bebate 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 Locada Nossu Coco é meu pai Coco é meu pai Coco é meu pai Tic, tic 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 afora doutor Vincent banco it it mediatore milan meu turma milan sangar pulpa é meu pai v fala na vou Love Bite Name Vomeo Nice Birds Name Street Coco Name City Name Steffi Name Shun 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 dance start Shun Shun dance start Shun 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 Challenge Shun Shun I also want to tell Shun Shun movie O que é isso? Então, como é que nós vamos começar a fazer?